Visita Record vai falar agora da parte social, a gente sempre preocupado em levar informações que possa sim ajudar você que está em casa. Imagine para as pessoas que tem problema de visão, praticamente pessoas que não enxergam. Existe um aparelho que foi criado, inspirado lá em Israel e que o Banco de Olhos de Sorocaba, o BOS, o famoso BOS, que é um hospital que é uma referência internacional no transplante de córnea, trouxe esse aparelho para a cidade para justamente poder dar esta possibilidade de uso, uma experiência desse aparelho para ver se a pessoa quer ou não adquirir essa tecnologia. A Ruth, vem cá Ruth, me dá um beijo aqui, tudo bem? Boa tarde, Lex, tudo bem? Feliz da vida de estar aqui no BOS, sempre uma grande referência. Esse aparelho que é chamado de OrCam My Eye, é uma tecnologia israelense que vocês adquiriram para justamente atender os pacientes. Para que serve esse aparelho revolucionário? O que trata? Trata-se de uma tecnologia israelense, ele auxilia o deficiente visual que tem baixa visão ou total perca da visão. Também auxilia em doenças como déficit de atenção, pacientes com síndrome de Down. Então é um aparelho recomendado para esses tipos de deficiência. E no caso do OrCam My Eye, ele auxilia, no caso do deficiente visual, a estar lendo textos, né? Vendo cores também ele consegue identificar números como hora, também dinheiro, nota de dinheiro. Você está me dizendo então que esse aparelho, uma pessoa que praticamente não enxerga, ele ajuda a identificar a pessoa, a cor. Se for no supermercado, ele consegue saber até o preço da mercadoria? Na verdade ele faz a leitura do código de barra, então o que ele vai identificar? O nome do produto, né? Também a cor, ou no caso se for um produto, né? Um alimento, ele vai saber também o sabor, no caso de um suco, né? Agora, esses aparelhos que o Bosa adquiriu, servem para quê? Porque vocês não comercializam ele. Qual que é a utilidade desse aparelho aqui dentro do hospital? Exato. A utilidade ficou dois aparelhos disponíveis aqui no hospital, para estar auxiliando os pacientes que estão no departamento já em tratamento de visão subnormal, tanto convênio como do SUS, né? E esse auxílio é somente para eles terem uma experiência de como funcionou o aparelho, né? Esse aparelho, ele não vai ser emprestado para o paciente, ele vai ser usado aqui na instituição mesmo, só para eles terem a oportunidade de estar conhecendo essa tecnologia. É, um teste para o paciente que se gostar, ele pode adquirir. Eu quero até aproveitar esse momento para chamar o Luiz. Luiz, vem cá, o Luiz é funcionário, chega mais pertinho aqui. Ele tem, praticamente, o Luiz não enxerga de um lado 100% e baixa a visão do outro olho. Obrigado por estar aqui com a gente, por visita a Record. Tudo bem com você, Luiz? Graças a Deus, tudo bom. Luiz, como é que foi essa experiência para você? Você perdeu a visão ao longo do tempo ou já vem de nascença? Nasci com catarata cogênita, em 2001, 12, 13 anos, perdi a questão da visão direita. Em 2008, a visão esquerda deu baixa visão por descolamento de retina e até então, daí passou pouco a depender das pessoas, porque a visão teve uma baixa grande. E como é que foi a sua experiência quando você começou a utilizar esse aparelho? Essa experiência foi incrível. Fiquei, assim, honrado, assim, na questão de ter esse privilégio de estar experimentando esse aparelho tão falado. E ele está auxiliando bastante na questão da leitura de livros. Não apenas de livros, mas código de barras, por exemplo, para me saber qual determinado produto, sabor. Desculpa, Luiz, mas como assim na leitura? Se você não enxerga praticamente nada e você com ele consegue ler, é isso? Exatamente. Através do próprio dispositivo, ele efetua a leitura para mim. Ó, eu vou fazer um teste com o Luiz já aqui, vou pegar um dinheiro aqui, ó. O Luiz está com o microfone ali também, mas eu estou colocando nele, porque aqui é para colocar no aparelho. Ele identifica, inclusive, dinheiro. Vai vendo, gente, o benefício. Segura um pouquinho a minha carteira para dar sorte para você, tá? Você vai ganhar muito dinheiro com essa carteira. Luiz, o que eu tenho aqui, Luiz, na mão? Presta para mim. Presta aqui. Presta aqui. Ah, lá. Como ele funciona? Através, coloco, direciono o dedo no indicador. Tá. R$20. R$20 agora. Ah, tem a voz, você viu ali que ele tirou uma foto. Como é que é? Ele passa o feedback para a pessoa por áudio. Ah, eu quero testar outra nota. Agora fiquei curioso. E pessoas, identifica também? Tanto que ele está toda hora falando aqui, Ruth, no meu ouvido, porque ela já está cadastrada. Ah, ela está cadastrada. Quando cadastra a pessoa, ele sabe. Quantas pessoas são no total, Ruth? 150 pessoas. 150 pessoas. Você tem tudo isso de amigo, Luiz? De muito mais. Está faltando, então, no banco de dados aí? Mas ele tem a opção de você deletar a gravação que não ficou boa ou você regravar, então facilita. Olha, trouxemos até um livro aqui. Fica aqui. Deixa eu pegar aqui o livro. Ele falou da leitura. Eu quero saber também, né? Eu ia mostrar outro dinheiro, mas eu prefiro mostrar a leitura. O livro aqui. O que você consegue ver aí no livro? Ele tem dois modos. O modo automático, que só mirar o livro ele já pega. Ou dando um toque no dispositivo. Introdução. Com um gesto da palma da mão, só que mirada para a página, ele dá a pausa. Nossa, gente do céu. O que a tecnologia não faz hoje em dia, não? Ele vem aclopado. Vira um pouquinho para a tela ali? Ele está acoplado aqui. Porém, a armação é só um enfeite, né? O que vai, o que é importante é esse aparelhinho. Vira aqui o pescoço para eles assim. Esse aparelho. Aí que está a tecnologia toda. Não tem chip na cabeça, não tem nada disso, né, Ruth? Não, não. É só o aparelho mesmo. É só o aparelho. E me diga uma coisa, quando você vai no supermercado, na farmácia, como é que está a sua experiência agora? Agora facilitou bastante. Por quê? Como que era antes e como que é agora? Antes de a gente ficar pedindo para alguém, sempre estar acompanhado. Às vezes vamos acompanhado por cada locomoção, mas facilitou muito por diminuir a dependência. Então hoje eu sei qual que é o sabor, eu sei quantas gramas tem, quantos quilos tem e a marca. Ruth, quanto custa o aparelho e se existe um financiamento para adquirir? Quanto que é? O aparelho é 5 mil dólares, né? 5 mil dólares? Sim, dá aproximadamente 19, 20 mil. Meu Deus do céu, é muito caro, Luiz dos Mil. Que presente que você ganhou, hein, Luiz? Você fica com ele o tempo todo? Eu fico na parte do serviço, né? Estou levando um pouco para casa para fazer os testes e adaptando. Nossa, que maravilha, mas 5 mil é caro, né, Luiz? É muito caro, mas vale a pena. Vale muito a pena. Exatamente. Acho que é um investimento para quem tem uma condição. Aliás, pelo que eu vi aí, existe um financiamento, né, que o governo liberou para a pessoa poder comprar o aparelho. Existe isso? Sim, existe o financiamento do Banco do Brasil. Banco do Brasil, em quantas vezes? 60 vezes. 60 vezes, então 5 mil dólares, dividido por 60, deve ter um jurinho, sei lá. Será que os 300, não, os 300, é um pouco mais, né? Ah, mas gente, para quem não enxerga nada, eu fiz o teste, coloca as imagens, por favor, lá daquela matéria que eu fiz lá na Magnus. A imagem que eu entro, Luiz, eu chorei muito nessa matéria, eu vou te contar por quê. Na realidade, eu tive que ter um túnel lá que você passa, e ele fala assim, o cara que me acompanhou era uma pessoa séria, que tinha um cão guia. Ele falou assim, ó, você vai entrar aqui nesse túnel e vai viver uma experiência de uma pessoa que não enxerga. Porém, a diferença sua para mim é que no final do túnel você volta a enxergar. Então, aquilo, ele me chamou de Jéssica. Ei, esse aparelho está com alguma coisa, Luiz, você me chamou de Jéssica? Iluminação. É, aí que só, chamou de Jéssica o aparelho, meu Deus do céu. É que eu não estou no banco de dados dele, no banco de dados. A produção está dando risada ali, viu? Que coisa! E aí você vê como que é terrível, gente, para uma pessoa que não tem condição de enxergar, né? Andar pelas ruas. É uma experiência dramática, né, Luiz? Exatamente. Só para quem, vamos supor, quem não é deficiente visual, só passando por uma experiência dessa. Ou vendando os olhos e passando por algum, no dia, algumas experiências que a gente passa no dia a dia. Para sentir mesmo a dificuldade e as barreiras. Olha, o nome do aparelho é Orcan My Eye. Difícil de falar, hein? Orcan My Eye. Não interessa o nome. Importante é a tecnologia aplicada que beneficia e que tem essa possibilidade, dessa experiência para os pacientes do BOS. Que atende também pelo SUS, particular e convênio. A Ruth, inclusive, é coordenadora aqui do agendamento dos planos de saúde e convênios, é isso? Particulares? Exatamente. Mas é possível também as pessoas que, pelo SUS, ter o tratamento aqui pelo BOS. Sim, sim. O trâmite daí vai ser pelo SUS mesmo, né? Eles vêm via cross. Então, os pacientes que tiverem interessado, que forem da região de Sorocaba, isso é importante também, né? Nós atendemos somente Sorocaba e região para o departamento de visão subnormal. Então, procurar um posto de saúde, né? E estar aguardando na fila. Tá certo. Olha, gente. É mais uma apresentação de serviço para falar dessa tecnologia avançada. Trouxemos aqui o Luiz, que está vivendo essa experiência. Um aparelho ainda pouco difundido no Brasil. É novidade, né? Apesar de ter sido criado em 2010 em Israel, mas já está servindo para poder abrir os olhos de quem não enxerga. Seria mais ou menos isso, né, Luiz? Exatamente. O primeiro aparelho foi em 2010. Foi a versão 7. Ele só tinha a finalidade de fazer leitura de livros. Agora saiu esse, que é a versão 8, que é o Orkham My Eye 2.0. Além dos livros, recapitulando, é notas, cédulas, códigos de barra, reconhecimento de pessoas, informa a hora também, com apenas um gesto. E ele funciona ou por modo automático ou pelo gesto, que é com o dedo indicador. E ele não fala quando você vê uma mulher feia, ele fala assim, Luiz, cuidado Luiz, uma mulher feia na sua frente. Não, não fala. Ah, meu Deus. Olha, mostra a Ruth, porque a Ruth é bonita, hein? Vai falar, essa mulher bonita, essa mulher bonita. Dá um beijo aqui, Ruth. Seja feliz, viu, meu querido? Obrigado por receber o Visita Record aqui, falar dessa tecnologia. Luiz, meu querido, um abraço. Meu nome não é Jéssica, viu? Tá? Eu te perdoo dessa vez. Seja muito feliz. Bom, fica essa dica para vocês, né, que tiveram algum problema de visão. Espero que muitos não tenham, apesar no Brasil nós temos aí uma população de aproximadamente 6 milhões e meio de pessoas que, de alguma forma, têm algum problema de visão. Falamos do BOS aqui, esse banco de olhos de Sorocaba, que é uma maior referência em transplante de córnea da América Latina. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto com muito mais. Prazer ter você na minha companhia. Um excelente fim de semana. Semana abençoada, de conquistas. Que você possa, de alguma maneira, enxergar sempre a vida da melhor forma. Porque a gente é e os olhos enxergam. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Segundo os sabores da vida, os doces fran... Tá muito lento? Ai, ai. Ai, ai. Gerson. Deixa que eu melhoro. Vem, Alex. Vamos lá. Qual é a filosofia de trabalho? Devolta de novo aqui essa pergunta? Que eu estendi um pouquinho. Chamou de Jéssica. Esse aparelho tá com alguma coisa, Luiz. Você me chamou de Jéssica? Eu me chamo de Jéssica. É. Ai, que só. Chamou de Jéssica o aparelho, meu Deus do céu. É que eu não tô no banco de dados dele. No banco de dados. A produção dando risada ali, viu? Que coisa. Antes, seu toque diferenciado, a leveza e a sofrência. Quase. Jéssica o aparelho, meu Deus do céu.